Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma novidade para vocês que acompanha aqui o canal Capucho no Ar. O que será que tem dentro dessa caixa aqui? Vamos ver depois da vinheta. Legal pessoal, eu sou o Claudio Capucho, você está no Capucho no Ar, o canal da fotografia descomplicada. Hoje a gente trouxe uma novidade aqui, a gente vai fazer um unboxing de umas camisetas novas, as camisetas no canal Capucho no Ar. E também apresentar para vocês as camisetas do Art Caps. Art Caps é uma loja de camisetas que a gente fez aqui, eu e a Rosana, através do Estúdio Caps. A gente colocou no ar uma loja de camisetas e para oferecer para vocês camisetas diferenciadas, com estampas muito artísticas, tem estampas do Capucho no Ar, alusivas ao Capucho no Ar, tem muita coisa. E tem outras artes também digitais ou artes também que a Carol faz manualmente. A gente colocou tudo em formato de camiseta aí para vocês que quiserem e puderem acompanhar e quiserem adquirir uma. Eu vou mostrar para vocês que a gente comprou algumas camisetas aqui e a gente vai abrir em primeira mão aqui para o pessoal do canal Capucho no Ar. Então vamos abrir aqui e a gente vai contando aqui para vocês sobre essas camisetas. Vamos abrir! Essas camisetas a gente fez através de uma parceria com a Reserva. Tem a Reserva Inc, que é onde eles imprimem essas camisetas para nós, tá? Mas a qualidade é a mesma da Reserva, as camisetas da Reserva, que são bem conhecidas. E eles fazem aqui, olha, eles entregam aqui, olha, quem fez, quem produziu, né? Super interessante, olha só. Eu sou o Gabriel, fui eu que cuidei do seu pedido. Então, olha, Gabriel, muito obrigado aí pelas camisetas aí que você fez e que cuidou para a gente, hein? Valeu! Depois a gente vai ler com carinho aqui. Tem um recadinho deles aqui. Bom, e as camisetas, gente, eu estou super curioso aqui para ver. Elas vêm super bem embaladinhas. E essa aqui, a primeira que eu vou mostrar é a camiseta do Capucho no Ar. Olha só, vamos ver? Eu vou abrir aqui. Aliás, deixa eu ver aqui. Ah, que bonita. Ah, olha só, super bem impressa. Olha só que bonita, gente. Essa aqui é a feminina. Essa aqui é a da Rô. É um modelo feminino, ó. Ela é mais acinturadinha. E ela vem com o pica-pau aqui, o símbolo da reserva, né? Olha só, Capucho no Ar. Deixa eu ver se eu acho a minha aqui, Rô. Eu fiz várias. Aqui, ó. Essa aqui eu acho que é a minha. Fizemos uma outra aqui, Capucho no Ar. Então, a gente vai estar uniformizado agora, né? Tem a minha camiseta, tem a da Rô. E essa aqui. Ah, essa aqui que é a minha, ó. Olha só que bonita. Viu uma etiquetinha. Bom, pra variar, tá chovendo aqui em São José agora. A gente tá gravando esse programa no sábado. No sábado mesmo e já tá chovendo aqui. Tem uma ventania aí, vocês não reparam não, gente. Eu acho que é pra dar sorte. Olha que bonita. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer igual aquelas blogueirinhas, hein, gente? Eu vou vestir essa camiseta aqui, ó. Agora pra vocês que estão acompanhando, ó. Ó. Que tal? Gostaram, hein? Bonita? Ficou bonita? Gente, eu achei super bonita. A estampa é linda. A resolução, a definição dela é muito bem feita. Camiseta, uma malha super gostosa, uma malha de algodão. E tem mais. Essa aqui é a minha. Tem a da Rô, ó. Essa aqui é a da Rosana. Cada um fez uma. E, bom, agora eu vou mostrar as outras estampas aqui que a gente comprou. Vou mostrar pra vocês. Olha só que bonita. Olha que bonita essa arte. Ela fica meio, meio emborrachada até. É um efeito, assim, um pouco emborrachado. Ela tem um volume. Bem interessante mesmo. Essa arte aqui, é... Faz parte do meu EP, A Corda Maria. E essa camiseta aqui foi o Matheus que escolheu. A Carol que fez a arte. Essa aqui é do Matheus. Olha só. Essa aqui é uma arte também super exclusiva. A Carol que fez, ó. Eu gostei. Essa aqui eu vou usar. E essa aqui é a minha também. Essa aqui, o tamanho dela é... É 3G. É GGG. Tá vendo? Ela vem com aqui a etiqueta da reserva, né? Simbolozinho do... Aqui do pica-pau. Aqui atrás. Bem pequena, bem discreto. Mas aqui é a estampa que a gente fez, ó. A Carol que fez essa estampa aqui. Muito bonita também. Gente, essa estampa aqui também foi a Carol que fez. Uma arte também super exclusiva. E eu queria falar pra vocês que vocês já estão vendo aí, né? O link pra essa nossa loja. Que é a reserva.inq.artcaps. Tá bom? Já tá desde o começo do vídeo aí esse link. Mas eu quero comentar com vocês aí. É fácil de chegar lá. Eles vendem por cartão de crédito, mas também por boleto. Tá? Também é super simples de comprar. Pode pagar até em três vezes por no cartão de crédito. Eu tô abrindo os saquinhos aqui. Porque eles vêm super travados aqui. Lacrados mesmo. Olha só essa camiseta aqui. Bonita a arte que a Carol fez também. Isso aqui é tipo o Anubis. A Carol que fez essa aqui. Bom. Super interessante também. Tô mostrando aí as opções pra vocês. Essas camisetas a gente comprou pra nós, né? Nós compramos pra gente usar. Porque minha família são quatro pessoas. A gente acabou comprando as camisetas. E um pouco aí pra cada um. Né? Essa aqui, por exemplo. Pelo tamanho. Deixa eu ver. Essa aqui acho que é da Rosana. Não? Essa aqui é de quem? Ah! Essa aqui é da Carol. A Carol que fez essa arte aqui. Olha que linda, gente. Super bonita também. Essa aqui é uma outra... Ah! Essa aqui é linda. Gostei demais aí da qualidade da impressão. É grande mesmo. Você vê que a estampa fica grande, né? Você pode fazer estampa grande, mas pode fazer menor também, lógico. Olha só. Essa aqui é uma outra arte da Carol. E ela fez com um nanquim. Ela fez com caneta nanquim sobre papel. Ficou muito bonita também. Muito bonita. Carol gosta de desenhar pouco. Ah! Tem branca também. Tem branca e tem cinza também. Olha só. Essa aqui é uma outra lá do Anubis, ó. Tem branco. Ficou bem bonita. Essa aqui a Rosana gostou. Ela tá batendo palma aqui? É a sua, Rô? Ah! Essa aqui é do Matheus. É do Matheus. Muito bem. Ah! Tem cinza. Eu vou mostrar a cinza pra vocês aqui. A cinza foi o Matheusão que escolheu. Olha só. Gente, esse aqui é o Brown. É o nosso mascote. É o mascote do canal Capucho no ar. Ele é muito fofo. É o Matheusão que escolheu essa camiseta aqui. Bom. Ah! Tem essa aqui. Vou mostrar mais essa aqui. Essa aqui é uma camiseta branca também. Todas elas tem opção em camiseta branca, preta ou cinza. Tá? Não tem outras cores não. São só essas três opções de cores. Olha só. Essa aqui é a da Rosana. Que é uma arte que a Carol fez também, uma arte digital. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Dá aquela força lá pra gente, né? Entra lá na nossa lojinha lá. Se você gostar de alguma arte lá, compra uma camiseta. Dá aquela força. Pode comprar do Capucho no ar. E vão ter outras fotos também lá. Outras artes em breve. A gente só tá lançando. Começando agora, né? Realmente. E ainda tem uma questão social, que a própria reserva faz. Tá até na caixa deles aqui. É 1P igual a 5P. O que quer dizer isso aqui? Pra cada peça de roupa, eles ajudam na alimentação de 5 pessoas. Ajudam a fazer 5 pratos de comida. Isso aqui também é uma das coisas que a gente gostou muito de participar desse projeto aí, junto com eles, né? Então, tem uma causa social também bem legal. Pra cada peça de roupa, você ajuda também 5 pessoas. É a mesma coisa da reserva mesmo, tá? E a nossa loja tá dentro do Reserva Inc, né? Que é essa empresa que produz essas belíssimas camisetas aqui com a malha da reserva. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessas novidades aí. Conto com vocês lá, hein? Façam uma visita lá na nossa loja, tá bom, pessoal? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.